Como o nosso workshop tem uma conexão entre teoria, pesquisa e prática, então essa é sempre a ideia, que as pessoas e profissionais tenham a possibilidade aqui de perceberem como é que a gente constrói conhecimento, entender também um pouquinho dos problemas da vida real, o que acontece nas organizações. Então nós temos aqui organizado neste evento um conjunto de papers que estão sendo apresentados, que são pesquisas em desenvolvimento com foco em contabilidade financeira ou societária e tributação, basicamente nós temos aí seis papers que estão sendo apresentados, sete papers que estão sendo apresentados no evento e essa sessão especificamente são trabalhos que de um certo modo tentam avaliar algum evento econômico a partir de uma metodologia e o primeiro trabalho que nós vamos então convidar aqui para ser apresentado nessa sessão é relevância da informação contábil no mercado de capitais, uma análise sobre o teste de impérmides no setor de mineração, se a aplicação desse método contábil, como é que o mercado reagiu à qualidade da informação contábil ou a essa informação contábil. Os autores são o professor Sardo da Universidade Federal do Espírito Santo, Gilmar Gomes, o João José Ferreira, o Paulo Porto e o professor Jorge da Costa Vieira. Temos como debatedor nessa sessão o professor Ricardo Luiz Menezes da Silva, professor aqui do nosso Departamento de Contabilidade e na sequência nós temos aqui o trabalho unitilização envolvendo área não contratada, comparação entre os modelos contratuais. Temos aí o professor, mestre e contator Carlos Eduardo Vieira da Silva, né? Diria talvez um dos maiores entendedores aí da área de contabilidade de petróleo nesse país, sem a falsa modéstia. E o Daniel Delamora como seu coautor. Teremos a professora Maísa fazendo seus comentários. Então, vou convidar aí o Alfredo para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Em primeiro momento, agradecer mais uma vez ao Mauri, né? E a Félia de Ribeirão Preto, professora Maísa, os organizadores, está mais uma vez aqui participando desse workshop e discutindo um trabalho acadêmico durante esse espaço e ver se consigo contribuir, né? Ou receber alguma contribuição aí dos meus pares em relação à pesquisa. Bem, essa pesquisa surgiu, na verdade, de um... de uma discussão entre eu e o professor Jorge Vieira, né? Que mais cedo participou aqui. Nós desenvolvemos alguns trabalhos juntos e observamos a questão da aplicação do teste impérmido em alguns setores e vimos que o setor de mineração é um setor que, no qual você tem a observância a uma certa frequência desse tipo de prática contável, né? Então, se a gente pegar ali no tempo, né? E o nosso trabalho foi desenvolvido, basicamente, quando a gente fala de setor de mineração, a gente está falando de setor de mineração mundial, né? As grandes mineradoras, né? Então, nós temos aí a PHP, a Angulo, a Vale, né? E a Rio Tinto, né? Se a gente pegar no espaço aqui de 2009 a praticamente 2015, segundo o primeiro semestre de 2015, vão ter aí praticamente 21 eventos de impérmido. que é uma, vou dizer assim, se não é comum, é frequente, né? Muito mais frequente do que em outros setores, né? E a questão é, por que que isso acontece, na verdade, se é uma prática que é usual no setor, e que é um setor amplamente negociado em bolsa, todas as empresas são listadas, né? Possuem perfil similar, são listadas em várias bolsas, como a Vale, que é listada aqui, listada na Nova York e por aí vai. São empresas, assim, de classes mundiais, né? Muito similares, né? E como são intensivas de capital, muito imobilizado, né? Como a gente vai ver, em relação ao teste de impérmido, o teste de impérmido, ele é aplicado, foi, a norma foi criada originalmente para a aplicação sobre o imobilizado, né? Lembrando que o impérmido, ele é passivo de aplicação sobre todos os ativos, mas a norma foi criada, direcionada para aplicação sobre os ativos imobilizados, né? Então, tem essa contextualização, né? Esses vários eventos que ocorreram ao longo do tempo e qual que é a fundação, né? Qual que é o fundamento do teste de impérmido, né? Então, nós temos aí essa discussão da imortabilidade, né? Com base no conservadorismo montável, né? Uma empresa, quando decide fazer um investimento, né? Como é que ela faz isso, esse processo, né? Ela faz um estudo de análise de investimento. Com fluxo de carga descontado, ok, eu vou ter um retorno, vou ter um VPL positivo, decido investir. No caso de melhoração, uma nova mina, um novo projeto. E aquele investimento ali, aquele VPL, aquele investimento, no qual ele prestou uma decisão de fazer o investimento, né? Fazer aplicação, aquele investimento vai ser registrado no seu imobilizado, no seu ativo. E você vai absorver aquele imobilizado ao longo da depreciação, ao longo do tempo, né? Então, o que acontece? A partir do momento em que você registra, né, aquele investimento no seu ativo, há uma expectativa de que você irá realizá-lo, né? Haverá o retorno desse investimento ao longo da vida desse ativo. Então, espera-se que haverá o retorno. Se não houvesse isso, você não haveria o reconhecimento. Então, espera-se que aconteça isso. Mas só quero dizer o seguinte, esse investimento, esse projeto, pode durar 10, 20 anos. E no momento zero no qual ele houve investimento, era uma expectativa. Uma expectativa de mercado, uma expectativa de preço. Então, ao longo de 5 e 10 anos, isso pode mudar, né? Bem, as expectativas mudam, condições de mercado mudam. Será que haverá o retorno efetivo desse projeto? Daí que existe a situação, caso eu não tenha a capacidade de ter o retorno desse investimento, Se eu não tenho a capacidade de ter o retorno, então eu não devo mantê-lo reconhecido. Então, eu devo estar em uma baixa. Esse que é o conceito do impermato. Como eu não tenho a capacidade de ter o retorno desse investimento, eu devo, então, ajustá-lo, tendo a expectativa, ou baixá-lo. Então, esse que é o conceito do teste impermato. Bem, mas como é que, na norma, como é que funciona, né? Tem aqui um fluxo de como é que é a norma do teste impermato. Então, a norma fala, você tem que fazer um teste em uma unidade geradora de caixa. Não é um conceito. Não é nativo. É uma unidade geradora de caixa. E essa unidade geradora de caixa pode ser formada por vários nativos. Se a gente olhar pelo caso do ambiente de mineração, do negócio de mineração, cada unidade de geração de caixa seria um projeto. Então, vale ter um projeto em Canajás, tem um projeto lá em Vitória-Minas, tem um projeto em Angola, em Moçambique, Rio Tinto, BHP na Austrália e por aí vai. Então, cada unidade dessa é uma unidade geradora de caixa. E tem uma expectativa de geração de caixa e de rentabilidade e prazo de retorno. E assim que o setor de mineração trabalha. Bem, a partir do momento que você tem uma indicação de tesourização, ou seja, tem uma indicação de mercado, de preço, volatilidade, condições macroeconômicas, ou até mesmo interna, você deve fazer um teste em pé. São indicações externas ou internas. Quem vai discutir basicamente aqui são indicações externas. Bem, você faz o teste. O teste é simples. O teste é uma comparação. Comparação de que valores? Entre o valor recuperável do ativo e o valor contábil registrado reconhecido desse ativo. E como é que eu calculo esse valor recuperável? De acordo com a norma, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o valor líquido de venda, ou seja, se eu tenho um mercado para esse ativo, qual o preço de venda dele? Entretanto, muitos ativos, ou unidades geradoras de caixa, você não tem um valor de mercado para isso. Você não tem um mercado organizado de unidades de mineração. Então, nesse caso desses ativos, você deve usar o quê? O valor em uso. Como é que você faz esse cálculo? É o fluxo de caixa. O fluxo de caixa da unidade geradora de caixa. O conceito é simples. Eu calculo o valor recuperável entre o valor líquido de venda e o valor em uso. Eu utilizo o maior. Escolho o seu maior caso, se eu tiver os dois. Comparo o meu valor recuperável com o valor contábil. Se o valor recuperável for maior do contábil, eu não faço nada, porque eu vou recuperar o ativo. Também de forma conservadora. Se não, eu faço a provisão, faço o ajuste. Eu faço o ajuste dentro da expectativa do qual eu espero recuperar. Porque, dada a situação, dada a expectativa, pode me indicar que eu não vou ter todo o retorno do projeto. Não vou ter de uma parte. Então, eu ajusto o valor reconhecido no balanço àquele no qual eu espero ter o retorno. Então, é uma informação significativa para o mercado. Bem, só um detalhe na norma. Caso eu venha fazer uma provisão, essa provisão é passível de reversão. Por quê? As expectativas mudam, gente. O mercado de 2014, o Brasil estava um, em 2015, o outro. O mundial, muito mais. O mundial, principalmente, devemos discutir a questão de mineração. A questão da compra de commodities por parte da China influenciou muito os preços desses commodities. Então, um pouquinho desse teste. Então, caso eu tenha uma provisão, vou ter uma perda. Vou ter uma perda do meu resultado. E o que isso tem a ver com contabilidade? O que isso tem a ver com o mercado? Bem, o que acontece? Uma lei de pesquisa, né? O trabalho é praticamente a relevância da informação contábil para o mercado. Ou seja, será que essa informação, as demonstrações contáveis divulgadas pela empresa listada, ela influencia a tomada de decisões dos investidores? Será que essa informação é relevante para o mercado? Então, a fundamentação toda é a hipótese do mercado eficiente. Sobre a hipótese do mercado eficiente, você tem essa relação entre retorno das ações e informação contábil. Então, retorno das ações é função da informação contábil divulgada. A gente pode discutir o inverso também. De qualquer forma mais simples, eu estou discutindo sim essa relação. Ou seja, os preços de ações e resultados e o desempenho da empresa seguem na mesma direção. Se a empresa está indo bem, o preço das ações precisa estar indo na mesma direção. O mesmo serve para o contrário. Bem, se o império tinha uma perda contábil, essa perda deve ser o quê? Reconhecida no preço das ações. Ela deve ser o quê? Refletida. Mas tem uma questão aqui importante. Dada a hipótese do mercado eficiente, ela deveria ser refletida. Mas deveria ser refletida se o mercado entende essa prática. Essa coisa é importante nesse trabalho. É um objetivo secundário a ser discutido e a ser implementado no trabalho. Ou seja, será que essa prática de império é dominada pelo mercado? Se ela domina, conhece a prática e vai refletindo os preços. Então, o objetivo inicial, será que a divulgação de perdas por recuperabilidade, ou seja, perdas por império, tem impacto? Ou seja, são refletidas nos preços no retorno das ações? Ou seja, se eu tenho uma perda, ela deve ser divulgada. Só um detalhe ali em relação ao slide anterior, um detalhe sobre o teste de império. O teste de império não é feito somente na divulgação anual da empresa. É importante que, a qualquer sinal de divulgação, a empresa deve fazer o teste e, se tiver perda, deve reconhecer. E vai ter um caso interessante aqui. No caso do setor de império, que a maioria dessas informações do teste de império não foram apresentadas nos exercícios anuais. Foram vira, aviso ao mercado. São fatos relevantes. Bem, então o objetivo é divulgar essas perdas são refletidas e um objetivo secundário é aquele que a pessoa se essa captura da perda nos preços na ações está relacionada ao tamanho da perda. Ou seja, quanto maior a perda, maior o reflexo dos preços na ações, no objetivo secundário. Bem, motivação, né? Temos poucas evidências, na verdade foi uma curiosidade, mas o autor indicativo tem poucas evidências sobre o teste de império no mercado de ações, no mercado de capitais, nessas pesquisas de contabilidade em mercado de capitais. Nós conseguimos levantar dois artigos, né? Que examinaram principalmente o império do goodwill, né? Não exatamente sobre o império desmobilizado, né? Não a evidência sobre o preço do setor de mineração e verificar se essa prática é dominada, né, refletida pelo mercado. Isso de forma secundária. Então, temos duas hipóteses de mercado, desculpa, duas hipóteses de pesquisa. Ou seja, a divulgação de perdas por imperdo são, ou seja, apresentam um impacto negativo no retorno das ações. E o impacto do imperdo sobre retorno das ações depende da magnitude. Ou seja, quanto maior a perda, maior o impacto sobre preços na ações. E vice-versa. Metodologia utilizada foi o estudo de evento, né? Foi o mais indicado desse caso, né? O estudo de evento, ele foi elaborado no caso dos retornos das ações, a diferença logaritma. E o retorno anormal, né? Baseado para calcular o retorno acumulado no estudo de evento, nós utilizamos a reta ou modelo de mercado, né? Que é o mais usual a ser utilizado. Também a opção de usar o CAPM, mas tem algumas restrições. Então, através do retorno anormal, nós calculamos o retorno anormal acumulado sobre o período escolhido. E nós vamos ter condição de apresentar essa variação do preço em relação à divulgação das perdas por imperdo. O evento, a questão de estudo de evento, sempre temos o desafio de escolher qual é o tamanho da janela, né? Hoje de manhã, o professor Christopher apresentou alguns trabalhos como estudo de evento com janelas um pouco similares até do que essa. Muitos trabalhos com menos 5 dias, mas com mais 20 ou 30 dias. Escolhemos a determinada janela de menos 5 a mais dias porque nós queremos saber o impacto em torno da divulgação, um pouco além, né? Porque como o teste de impacto é uma informação que não é conhecida pelo mercado, não tem como ser conhecida nessa decisão sem haver um aviso de mercado. Então, na verdade, a influência do teste sobre os preços é depois da divulgação, né? Então, precisamos de 5 dias para voltar a acumular o retorno e depois 10 dias, né? Para você saber o caminho e a direção que teve de uma forma satisfatória. Uma possibilidade que nós estamos tentando fazer agora é ampliar essa janela porque, de repente, ele pode ter um recuo inicial e depois ser absorvido pelo mercado. Tem uma... É, exatamente. Tem essa desconfiança. Calculamos o retorno normal com a janela de 30 dias, que é o normal para esse caso de estudos de eventos curtos, né? E foi calculado. A nossa amostra, né? Nós tivemos as quatro empresas, as quatro grandes, ou seja, o setor de mineração do mundo são essas quatro. Tivemos 21 eventos, né? E eventos somente que fossem acima de 500 milhões de dólares. Houveram outros eventos, né? Menores, mas nós fomos discricionários em utilizar eventos que tivessem um certo volume, escolhemos 500 milhões de dólares. E, no caso das quatro empresas, tivemos cinco eventos para Angle, sete para BHP, seis para Rio Tinto e três para Vale, num total de 21 eventos. Então, o resultado inicial, né? Acontece. Temos cinco dias do cálculo do retorno normal. Depois da divulgação acontece, há uma queda conforme esperado, né? Então, você terá uma queda praticamente 2%, 2,5%, né? Após a divulgação. Observamos que demora um pouco para absorver essa informação, né? Parece que é informação que demora um pouco de tempo para ser assimilada pelo mercado, né? E ela vai ser estatisticamente diferente de zero, né? Ou seja, haverá um retorno que não será nulo a partir do sétimo dia, né? Então, vai ter alguma diferença, né? Lembrando que essa reta aqui é a média de todos os eventos. Então, na média, acontece isso com a aplicação do mercado. Na média, né? Aí, pode perguntar, professor, mas não foram quatro empresas? Como é que funciona para cada empresa, né? Fica fácil também apresentar, né? Então, tem aqui o estudo de evento para cada uma das quatro empresas. Temos a média, né? Em cada uma. A gente observa aqui que a Vale, né? Foi que apresentou a maior perda. A gente observa. A notícia foi da Vale ou foi isso que ele pega aqui? Não, foi de todas. Não, foram todas na data zero. Ou seja, eu pego a data do evento e a data zero. Mais dez dias úteis depois da data do evento. Então, tem datas de eventos diferentes. Uma outra forma também indicada, né? Pensamos é fazer o seguinte. Quando alguém divulga o teste, qual o impacto na empresa e nas outras? Diga, Jorge. A Vale, ela é muito mais afetada do que as outras? Não, aí que tá. Aí a questão é. Por que a Vale, né? Apesar de nós estarmos trabalhando com o setor de mineração, né? Existem diferenças entre as empresas. Por exemplo, a Vale, ela é muito mais concentrada em minério de ferro do que as outras, né? E se a gente vê nesse período de tempo que nós fizemos para fazer o trabalho, houve muito o quê? O problema da queda de presas comoditos, né? Pela cheia de aceleração chinesa, inclusive os eventos foram provocados, né? As indicações de normalizações das empresas sempre foram os presos comoditos. Sempre foram indicações externas e não internas, né? Na média, sim, né? Se a gente lá vale, provavelmente não vai ter esse efeito. Falta, né? É uma questão a ser analisada. Bem, em relação à magnitude, o tamanho da perda, nós fizemos em relação à receita, ou seja, maiores perdas proporcionais em relação à receita, não absoluta. Vimos que não temos muita diferença, há uma queda, né? Mas não há diferença entre os dois grupos, né? Então, dá para segregar em relação à magnitude. Também fizemos em relação absoluta, maiores e menores em relação de valor, né? Apesar de ter uma diferença das maiores perdas, das menores perdas, inclusive, não há diferença estatística. Não dá para tirar nenhuma conclusão em relação a êxito de evento, né? Em relação... O que nós encontramos nessa pesquisa inicial é que as perdas por imperme, na média, foram refletidas pelo mercado. Na média, né? Não há diferença entre as magnitudes de perdas, né? Ele demorou praticamente uns 5, 7 dias para ser absorvido, né? E uma outra evidência interessante é que o mercado capta essa informação e demora um pouco para assimilar essa informação. Ela não é imediata ou antecipada. Demora um tempo para o mercado processar e precificar as superizações, dizia Maurinho. O que você coloca é que ela não é instantânea, né? Não. Mas também é uma janela curta, né? Não, é uma janela curta. O mercado reflete, mas parece que a precificação ainda é um pouco complicada. Eu vou até fazer um trocadinho e dizer assim, a primeira janela que vem, assim, o Cunha foi preso. Todo mundo, nossa, aí eu falo, mas cadê as evidências? Espera um pouquinho. Quando ela começa a ser circulada pelo Facebook e as fotos, o negócio começa a despencar numa velocidade. Exatamente. Exatamente. Então, demora um pouco. Pois o índice de confiança político. Exatamente. O índice de medo dos políticos. Pode dizer que a eficiência é um pouco fraca para este tipo de informação o mercado é. Depois é divulgado quem reflete. Bem, a limitação da pesquisa, né? Ela incorporou algumas variáveis, focamos somente na questão do evento. E não foi incorporado de uma forma clara quais desses eventos foram realmente impactados mais pela desaceleração dos presos no morto via desaceleração na China, né? Há uma percepção minha, né? De que o maior impacto foram sobre as ações da Vale, dada a sua dependência em relação ao minério de feal, a sua concentração na atividade. Não tem isso, mas o PIP já vem crescendo desde lá do começo da janela que a gente pegou, né? Na verdade, o teste de emprego só confirma a expectativa do mercado. Isso é uma coisa interessante, porque, como a discussão que a gente já teve mais anteriormente ou mais cedo, em relação a algumas práticas. O teste de emprego com as novidades, hedge account, eu não creio que o mercado ainda saiba quantificar esse tipo de informação ainda. Não tem esse domínio ainda dessa prática. Bem, então, obrigado, né? Professor Ricardo, então, por favor, fique à vontade. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Maurício pelo convite de participar do evento e parabenizar os autores do artigo. Um artigo muito interessante e com grande potencial de contribuição. Vocês, eu imagino que o artigo está na fase de acabamento. Não, na verdade, está em fase inicial. Na fase inicial. Na verdade, foi uma conversa inicial, né? E lá, na aula de mestrado, levantamos dois alunos interessados em discutir o tema e levar adiante. Fizemos aí de uma forma até um pouco rápida, né? Inclusive, até apresentamos esse trabalho em Portugal, uma discussão, num evento agora em junho. Mas a gente vê que ainda precisa ter alguma coisa, um plus a mais, para ter uma produção um pouco mais densa. Esse é o nosso propósito. Receber algumas contribuições para poder incrementar esse artigo, para, de repente, fazer uma publicação internacional, porque já é uma evidência de empresas nacionais e mercado internacional. Mas, inclusive, colocar algumas outras metodologias, né? Não só ficar com o estudo do evento e colocar algumas coisas a mais em relação a isso. Eu fiquei pensando durante a sua apresentação em um fato que eu não tinha percebido durante a minha leitura. Eu pensei, quanto tempo depois, em média, a perda afetou o resultado após o evento? É isso. Na verdade, a gente precisa aumentar a janela do evento. Essa que é a minha dúvida. Nós só colocamos 10 dias, porque a gente queria saber somente se havia o reflexo dessa informação no mercado. Mas eu não sei se ela é permanente. Então, eu preciso aumentar a janela dela em 20, 30 dias, para saber se realmente ela foi temporária, né? Ou se realmente ela permaneceu ao longo de um período maior. É lógico que novos eventos acontecerão, né? E que modificarão a tendência dessa linha. Mas a gente precisa aumentar a janela do evento para saber disso. E não sei quando. Eu não fiz ainda essa janela, esse teste. A minha pergunta, a explicação da minha pergunta é o seguinte. A relevância, no título, a proposta é a relevância da informação contábil no mercado de capitais. Mas vocês estão observando o evento, que é um fato relevante, uma notícia, um jornal... É, na verdade, é um evento, a perda, né? E essa perda é uma informação contábil, né? O teste é uma informação contábil. Mas a informação contábil ainda não afetou o resultado na divulgação do evento. Não, na divulgação, pelos resultados, a partir da divulgação, ela influencia. Ela não influencia antes, porque o mercado não conhece. O que acontece? Como é que funciona? Agora, há uma decisão, há uma expectativa da administração em que haverá uma desvalorização. Eu decido fazer. Só você, e eu estou no setor também. Eu decido fazer. Eu decido fazer. Eu decido fazer. Que eu faça a marca de capitais. De um momento que eu decido reconhecer, eu tenho que avisar o mercado. Eu aviso o mercado. Mesmo eu não fazendo, eu posso fazer o mercado. A data, a importante, a data que está aqui, desculpa, não coloquei de forma correta, a data que está ali, é a data de divulgação do impermo. Chegou o aviso, ó. Vale, sai lá, na ROX. Avisa o mercado. Eu vou fazer o impermo aqui de 5 bi do meu projeto lá em Moçambique. No momento que divulgo, pessoal, opa, o que que é isso? O que que é impermo, D. Mauri? O que que é impermo, Jorge? O que que é isso? O cara, é isso. Ah, peraí, peraí. Faz a conta. Ah, não, peraí, peraí. Vende, vende, vende. Entendeu? Então, o evento coincide com, realmente, com a coincidência da perda no resultado. Exatamente. Pode até ser dada diferente lá que a Vale fez no final do mês, mas é a data que ela informa. Entendi. É a data que impacta no mercado, quando ela se torna conhecida. E faz todo sentido ser após, porque é uma informação que você não tem como antecipar. Porque é a administração que decide. Por mais que você tenha indicações de visualização dado, no caso aqui, a perda de preço com a morte, essa decisão você só vai saber quando a administração divulgar. Ela pode protelar ou não. O caso da Petrobras protelou meses. O mercado, inclusive, está... O caso da Petrobras é um caso diferente. O mercado antecipou a... Não tem mais como esconder, né? A questão aí é que o mercado não é corporizado. Então, se uma mineradora anuncia... As outras têm problema. As outras têm problema. As outras têm problema. Não sei. As outras... O mercado vai... O mercado é diferente. A concentração na Vale é melhor de ferro ou outro não é. E aí? Não interessa, não, rapaz. Tem problema. Não, rapaz. 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 Eu concordo com o Jorge. Eu acho que... Como é commodity, então você não faz essa distinção lá, que o cara produz ferro ABC ou ferro CD. Você está no mesmo grupo de commodities, a impressão que se dá ao mercado, que acho que é um dos resultados que... Quando você olha as linhas de tendência, é essa. Não, isso parece ser um hipótese de trabalho, né? É chamada imperma de indireto. 52% da demanda mundial de minério, carpão, ferro, fechina. Então, mas você deu imperma de indireto nas outras, né? Sim, deveria ter se refletido. Nós não chegamos a fazer essa... É um passo além do trabalho é fazer esse tipo de... Eu não me ouviu, cara. Eu falei pra fazer isso. É um passo além do trabalho. Eu não quis fazer. Eu não quis fazer. Eu não quis fazer isso. Eu não quis fazer o que eu fiz. Eu não quis fazer. Eu não quis fazer. Eu não quis fazer o que eu fiz. Eu sei que você já trabalhou com o estudo de evento. Bastante. E aquele teste que você... O pessoal gosta de me chamar para o estudo de evento, porque eu acho que só de você fazer, o pessoal tem preguiça, então... É, eu sabendo disso, eu fiquei confortável na hora de ler o estudo de evento. É mais uma dúvida com relação... E o pessoal pode ser uma dúvida de quem tem interesse no assunto. Por que realizar um teste paramétrico? Aquele teste tem um teste paramétrico. Sendo que normalmente a gente utiliza testes não paramétricos. Não, na verdade, nós fizemos um teste não paramétrico. Mas eu acho que os alunos, inicialmente, eu mandei fazer o teste. Ah, não, mas lembrei. Quando eles foram fazer o teste de evento, expliquei, pega na medicinação de universitário, tem lá tudo explicadinho, bonitinho. Aí eles foram, fizeram. Aí quando chegou lá, como na medicinação eram milhares de observações, foi feito um teste paramétrico. Aí nós nos rodaram, foram fizeram um teste paramétrico. Mas depois a gente trocou isso, estamos trocando. Na verdade, tem essa deficiência aí. O teste é ser paramétrico. Deveria ser um teste não paramétrico. E... É, tamanho é pequeno. É, tamanho é pequeno. São só 21 eventos. Deveria ser um pouco mais agressivo nas causas. E com relação à janela de estimação. Por que 30 dias? Não, aí que está. Não existe uma regra no estudo de evento. Então, depende muito da sensibilidade do pesquisador. Como a gente queria, na verdade, uma evidência específica, pontual, de uma divulgação específica num dia, então a janela realmente tinha que ser muito curta. Deveria pegar menos 30 dias, mais 30 dias. É diferente se fosse divulgar o lucro. O lucro e a influência dele é muito mais longa. No caso, é uma evidência específica, no qual ela teria que ser pontual mesmo. Aí eu utilizei, observei alguns outros trabalhos, trabalhando com janela pequena. Deveria ser uma janela com um período pós-evento maior, porque a expectativa de informação é que a influência do preço seja após divulgação, porque não é informação que você tem como antecipar, como é esperado. Então, acho que o leão é menos 5 a mais 10. Mas uma coisa que valeria a pena fazer, que a gente vai tentar fazer, é ampliar essa janela no período pós-evento, para saber até quando essa piaça pode durar. Entendeu? No caso da vaga, talvez ela possa até durar mais. A gente não chegou a fazer esse teste. Mas é uma coisa que pode acontecer. Mas isso de evento não tem jeito. Você tem que calibrar ali, é um pesquisador calibrando, não tem mágica. Essa é uma limitação do suje evento. É, e como você disse, está no início, então tem... Tem, não, é o trabalho de fazer os testes. Tem muita coisa para fazer. Legal. Fazer um outro teste, utilizar outra metodologia, utilizar alguma regressão, retorno com alguma coisa, utilizar alguma variável que não for observada, talvez diversificação, ou concentração em relação ao neve de ferro. Dá para aplicar alguma coisa, para deixar o trabalho um pouco mais robusto. Se for para a publicação, eles vão exigir alguma coisa mais robusta. Legal. Eu tenho os comentários aqui, vou deixar com você. E... Professor Silvio. Nós estamos um pouquinho atentados, mas, tendo perguntas, a gente... Atentado ou atrasado? Atrasado. Atrasado. É... Você sabe, assim, quais são os principais motivos dessas perdas por impérmete? É desvalorização. De... Mas, de commodity. De commodity. A indicação, de sinalização, foi a queda de preço. Tá. Mas, obviamente, essa queda de preço aconteceu ao longo do ano, correto? Aconteceu ao longo... Ao longo de um período. Isso. Então, o que eu imagino? Você tem a desvalorização da commodity, provavelmente também a desvalorização do preço da ação. Correto? Ah... Sim. Pelo menos eu posso imaginar que isso deve acontecer, né? É uma boa alternativa, Silvio. Eu tenho que entender o que você está falando. Então, é. Exatamente. O que acontece? Se essa desvalorização aconteceu ao longo do tempo, isso que você observa aí é exatamente o... A redução da simetria. Certo? Olha, eu não sei qual vai ser o impacto sobre o resultado, né? Exato. Correto? E aí, quando há a divulgação, você tem aí... Exato. Tá certo? Eu incorporo essa informação nova no preço que eu não sabia que a gente só passou. Por mais que eu conseguisse supor ela, mas eu não consigo mesurar. Exato. Então, eu espero que eu tenha... Poderia ser até uma valorização, né? Poderia ser uma valorização? É, porque veja, se eu desvalorizei mais ao longo do tempo, eu ia falar, não, mas peraí. Desvalorizei demais do que eu deveria. Então, eu vou comprar essa ação aí. Você estaria correto se o mercado antecipou essa perda, que foi o caso da Petrobras. Pelo que está aqui, não parece que aconteceu isso. Tá, então. Pois é. Talvez isso pudesse ser examinado, né? Sim. Ou seja, ver qual foi a desvalorização das ações aí. Sim. Em relação à redução do preço das commodities, né? É, mas teve alguns casos que não foram... Tem dificuldade aí que tem... Eles são relacionados à questão da China, do preço de commodities, mas tem outros que não são. Não são totalmente relacionados. Por exemplo, o da Vale, tem um projeto em Moçambique, um grande projeto que eles perdem por questões políticas em Moçambique. É uma coisa que haveria, tem relação com o preço de commodities, mas você não tinha como prever. Tá. Então, tem relação direto... Se você isolasse só esses casos em que você tem aí redução de preço de commodities, talvez seria uma coisa interessante a mostrar, porque você mostraria só qual é o efeito exato da divulgação da informação. O problema é saber qual a data que a gente dá esse corte. Porque a gente sabe que começou a ter indicação de queda do PIB da China e depois queda de preço de economia, mas a gente sabe que tem uma curva, né? Eu começo bem antes, eu começo depois, aí talvez o preço das ações possa ser um bom indicativo. Como você falou, é sensibilidade ao pesquisador. É, mas acredito que o mercado deve ter antecipado alguma coisa. Não sei se antecipa tudo que não tem conhecimento da PIA, mas... É, mas talvez se você fizer uma análise, sei lá, uma simples correlação aí do preço da ação com o preço das commodities... Sim, tem que pegar o gráfico lá e olhar e analisar, não tem jeito. Não fiz esse exercício, não. Obrigado. Eu acho que seria interessante talvez você converter isso, por exemplo, como um estudo de caso, né? Desse setor, sei lá, do Brasil e tal, porque são poucas empresas, né? É, mas no caso, todas as empresas são negociadas mensagens externas, se eu não... É, no mercado internacional. Então, todas elas possuem a mesma configuração. Então, não é um estudo de caso do Brasil, mas um estudo de caso do setor. Do setor, exato. Então, isso permitiria você fazer um aprofundamento da análise desses efeitos todos. É, a gente faz uma introdução do trabalho sobre setor, mas merece um aprofundamento maior, para deixar ele mais denso. Agradeço, senhor. Eu, olhando seus comentários, assim, ouvindo, olhando, não, olhando seus comentários e assistindo sua apresentação, acho que o grande desafio para você publicá-lo, talvez, dentro daquilo que você deseja, é tentar circularizar melhor esses choques externos, né? Eu acho que, Silvio, há uma sessão aí, que eu acho que na linha que o Silvio colocou também, mas uma sessão aí de análise de robustez, que você vai repetir outros testes, tentando travar esses efeitos, dizendo, está vendo, esses efeitos não existem, eu já testei. Vai estressando isso, de fato, aquilo, talvez, acho que seria uma análise de robustez, uma sessão especial, acho que ajudaria bastante. Bom, porque talvez a gente pode também chegar ao que talvez é uma suspeita, né? Que talvez seja o caso isolado também da Vale. Tirando a Vale da amostra, ali não dá nenhum efeito. Os efeitos são superficiais. Bem, isso é uma suspeita que eu tenho, mas precisa testar ainda e separar ainda. Saiba, parabéns pela sua apresentação, achei a proposta bastante interessante. Obrigado. Mas ficou um questionamento, por que você espera, ou esperava, que o mercado reagisse diferente? Não, eu não esperava que o mercado reagisse diferente. Eu esperava que o mercado reagisse dessa forma mesmo. A partir da divulgação, que houvesse um reconhecimento, né? Um reflexo da perda nos preços das ações. Por quê? Essa informação não é antecipada pelo mercado. Você não tem como antecipar essa informação se ela não for divulgada pela administração. Ela não for decidida pela administração. É como se fosse o caso, a analogia, a um acidente ambiental. Então, dado que o comportamento é esperado, então eu teria... Por que eu vou fazer essa pesquisa? Por que eu vou fazer essa pesquisa? Para saber exatamente se o mercado reagiu a essa informação. Eu quero saber se o império é uma informação relevante para o mercado. Eu não sei. Eu espero que seja, mas eu não testei ainda. Parece que é, mas se apertar, eu sei que é importante para alguém, mas para os outros não. Por que é importante para alguém e para os outros não? Então, com a suspeita que é somente para vale. Estou com a suspeita. Mas eu tenho que testar. Não são todas as informações... Porque, simples, é o que a gente procura na pesquisa. Essa informação contábil, divulgada, é importante? Será importante porque eu vou divulgar, porque eu vou calcular? Esquece o teste de perto, sai para nada. Porque a norma mandou você fazer. Não, não sei mais. A norma manda por quê? Essa informação é relevante. Você quer lá no IA, no... Você vai pedir para fazer uma coisa que não interessa para ninguém? E faz... O teste de perto é focado para esse tipo de negócio. Que tem mobilizado intensivo de capital. Pretolíferos, sinerúrgica, celulose, por aí vai. Tivemos aí... Não fizemos para outros setores, porque nós tivemos essa... A expectativa dado a esse evento econômico. Então, eu acho que aí você colocou uma coisa interessante. Se você contrapor esse anúncio em períodos semelhantes, aonde um tem queda de preço de commodities, ou queda de demanda de PIB e outro não, e o mercado reagir, você pode mostrar que há uma convergência de fato, que essa informação não se é. Talvez aí esse contraponto poderia ser interessante. Professor, eu sei que eu daria para a gente conversar muito mais sobre o assunto. Eu agradeço. Eu agradeço o professor Alfredo. Chama aqui o professor Carlos Eduardo para entregar aqui uma... remuneração científica aqui para o nosso amigo Alfredo. Aqui, ó. E aqui, ó. E para o professor Ricardo também. E aí, ó.